Música Meu nome é Vitor Colonese, tenho 29 anos, sou nadador. Música Eu sou nadador de maratonas aquáticas. A gente participa de provas de 5, 10, 25 quilômetros em locais que não são uma piscina, né? São ambientes que a gente não tem totalmente o controle. A gente nada em mares, rios, represas. Música A maratona aquática depende muito da sensibilidade do atleta. Você tem que ter um know-how do seu corpo muito grande na hora da prova. Música Eu quero conquistar uma vaga para essa Olimpíada de Tóquio porque é o sonho de todo atleta estar representando o Brasil. E as Olimpíadas acabam sendo o maior evento desse nível, né? Música Para ele estar em Tóquio, eu preciso passar primeiro pela Seletiva Nacional, depois pela Internacional. E aí sim, estar aí com o passaporte carimbado para Tóquio. E eu estou muito feliz por representar Santos. Música Sou Vitor Colonese, sou Santos em Tóquio. Música Música Música